Verônica Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero Tua boca é beijar Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero Tua boca é beijar Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, amor Verônica 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 Obrigado.